Olá que é o Everson tudo bem olha só você já experimentou alguma vez na sua vida bolo de pião Pois é é isso que você acabou de ouvir isso mesmo olha resolvi dar uma incrementada então a gente não vai só apenas cozinha o pião É interessante a gente elaborar outras receitinhas e hoje a gente vou te ensinar a fazer um bolo de pião super cheiroso que vai invadir a sua casa E vocês vão ficar com muita muita vontade de fazer tão lindo que ele fica e super saboroso de uma olhadinha dos ingredientes O pessoal para fazermos esse bolo de pião eu vou precisar de uma xícara de pião cozido tá com cerca de 160 gramas Se você não sabe como cozinhar a sua opinião já dei dica aqui no canal tem vídeo fica aqui em cima que você vai ver todas as dicas Vamos colocar no liquidificador Vou acrescentar cerca de meia xícara de óleo Quatro ovos inteiros Vou acrescentar agora um potinho de iogurte natural tá Vou colocar agora 50 gramas de coco ralado E duas xícaras de açúcar mascal tá Agora é só bater bem todos os ingredientes para deixar bem homogêneo Olha prontinho pessoal a nossa massa tá lindíssima tá olha que linda Agora nós vamos colocar a farinha Agora nós vamos colocar a farinha Bom pessoal agora em uma tigela nós vamos acrescentar a nossa massa Agora pessoal com a cílio de uma peneira Vamos dar aquele mexe mexe poderoso né que a gente já aprendeu aqui eu ensino vocês Mexe mexe poderoso para misturar bem Deixar bem homogêneo essa massa Agora que eu vou colocar aqui um quarto de colher de chá de canela em pó Uma pitadinha de cravo em pó E uma pitadinha de noz moscada Vamos dar aquele mexe mexe Agora a nossa uma colher de sopa de fermento em pó né para o nosso bolo crescer lindão Prontinho gente agora nós vamos preparar a nossa forma para essa maravilha Olha pessoal aqui ontem minha forma com manteiga tá Passa bastante manteiga e depois eu coloquei açúcar mascavo Para ficar no mesmo tom do nosso bolo tá Agora a gente vai colocar a nossa massa aqui ó Aquela batidinha de leve né Só para sentar Agora nós vamos levar no forno Então é importante que o forno esteja pré-aquecido tá 180 graus por uns 10 minutos E vou levar essa forma de bolo agora por 40 minutos no forno tá Lembrando sempre faz o teste da faquinha para ver se ele já tá bom no meio vai acompanhando tá bom Olha pessoal nosso bolinho de pinhão fazer o teste da faca Aqui ó Olha o olhezinho pode tirar meu povo maravilha deu 42 minutos mais ou menos ó Tempo de forno Bom pessoal nosso bolinho já esfriou Agora vou passar aqui uma faquinha na lateral Pessoal só para a gente soltar essa maravilha Pessoal olha que coisa mais linda que ficou esse bolo olha a textura incrível Agora nós precisamos cortá-lo e ver como é que ficou por dentro hein Olha que coisa incrível não chocado gente olha o pinhão aqui no meio tá vendo que ele ficou uns pedacinhos pedaçudos ó olha que coisa linda Vamos lá tô apaixonado por esse bolo gente Gente esse bolo fica incrível o cheiro quando assa vocês não tem ideia da olha gente é impressionante Eu ficar muito muito cheiroso e além de saboroso e bonito vocês viram no vídeo a cor aquele bronzeado lindo né que ele ficou É bom por conta do açúcar mascavo também e olha o cheiro das especiarias com esse pinhão fica divino Vamos provar a gente quer pegar essa parte aqui ó bem com um pedacinho do pinhão olha Quero provar essa aqui delícia vamos lá Gente que delícia nossa esse pinhão no bolo vocês não tem ideia do sabor Maravilhoso pode chamar o cachorro gente Tá muito bom gostoso de verdade olha nossa esse cheiro me mata deu esse cheiro especialista que os alucinados é muito sabor muito Cheiro gostoso sabe de conforto de casa maravilhoso viu E olha só se você gostou também do episódio de hoje comenta aqui embaixo no vídeo você quer mais receitinhas como essa E olha só like no final do vídeo se inscreve aqui no canal é muito importante para nós nosso crescimento tá Compartilha esse bolinha com quem mais você ama aí na sua casa então a gente se vê até a próxima tchau tchau Tchau